Hello, boys and girls do terceiro ano do Fundamental 1. Tudo bom com vocês? Hoje, eu tenho uma coisa muito importante para falar com vocês. Nós voltamos para casa, não é? Nós estamos com as aulas remotas de novo. E nesse período, nós teremos as nossas aulas de inglês, provavelmente por vídeo. Então, eu vou falar um pouquinho aqui com vocês sobre as atividades que vocês vão realizar. Eu vou explicar para vocês o que vocês devem fazer. Mas o mais importante de tudo isso, vou chegar bem pertinho para falar. Cuide da sua família. Ame aqueles que estão ao seu redor. Não podemos abraçar, mas sabia que nós podemos demonstrar amor através das nossas atitudes? Ajudando, ajudando a mamãe, fazendo a sua parte. Não deixando... Ó, vou falar como mãe agora. Só de você não deixar nenhuma bagunça no seu quarto, na sala, já é uma ajuda. A mamãe e o papai já vão ficar felizes com você. Então, cuide dos seus brinquedos, cuide do seu material, faça as suas atividades direitinho, que a mamãe e o papai vão ficar com um sorriso enorme. E a teacher vai ficar muito feliz com vocês também. Para o dia de hoje, eu quero que vocês abram a página 22 do seu livro. 22, vai lá. Quem não pegou o livro, corre, pega o livro. Eu vou dar aqui um tempinho para vocês pegarem o livro. Eu acho que a maioria já estava com o livro na mão na hora de começar a aula de inglês, não é? Mas se você não pegou, vai lá, pega rápido, que eu estou aqui esperando. Bom, eu acho que já deu tempo para vocês pegarem o livro. Na página 22, eu tenho uma pergunta lá no começo, na questão 4, ó. Number 4. Question number 4. Who are you? Quem é você? Ah! Who are you? Olha, sabe o que você vai ter que fazer aqui? Colocar o seu nome. Não sei seu nome, mas o livro está pedindo aqui agora. My name is... E sabe aonde você vai pegar as letras do seu nome? Em qualquer revista, em qualquer jornal, você vai recortar. Por exemplo, eu me chamo Kelly. As minhas letras são K-E-L-L-Y. Não entendeu? Eu falei em inglês, mas as letras do meu nome é K-E-L-L-Y. Eu vou lá no jornal, eu vou lá na revista, ou vou pegar um livro velho que eu tenho para recortes, e eu vou recortar as letras do meu nome, e vou colocar aqui. Tá bom? Aí, depois, na pergunta B... I have... Nã-nã-nã... Letters in my name. Aqui, você vai colocar quantas letras você tem no seu nome. O meu tem, ó... K-E-L-L-Y. I have five letters in my name. Então, aqui nesse espaço, você vai colocar o number de quantas letras tem no seu nome. O meu é five. E o seu? Será que é na... Tem alguma Ana aqui na nossa sala? A-N-A. Isso, three letters. Eu tenho também... Pedro. P-E-D-R-O. Igual o meu. Five letters. Então, você vai contar quantas letras tem e colocar aqui. Teacher. E agora? E nesse espaço bem grandão que você tem aqui? Ih, o que você vai fazer? Ah, você vai desenhar você. Bem bonito. Você vai colocar aí como você é, o cabelo que você tem, como você costuma se vestir. Quer colocar o uniforme da escola? Pode colocar. Quer colocar um vestidinho que você sai pra ir passear? Pode colocar de chinelo. Pode colocar como você quiser. Se quiser colocar você de saia, de shorts, dos meninos, quiser usar shorts. Ah, eu quero colocar eu na praia. De biquíni, de sunga. Pode colocar. Do jeito. Represente você. Draw yourself. Desenha você mesmo aqui nesse espaço. Tá bom? Vamos então explicar agora o próximo exercício da página 23. 23, 23. Aqui, no exercício number 5, no exercício 5, você vai colocar o nome da sua família. No A, my father's name is... Qual é o nome do seu pai? E aqui, então, você vai colocar o nome do seu pai. Na B, qual o nome da sua mãe? My mother's name is... Na C, qual o nome do seu melhor amigo ou da sua melhor amigo? My best friend's name is... E no último, my teacher's name. My name, Kelly. Você vai colocar aí na sua pergunta D. Tá bom? Então, o que você vai colocar? Será que vocês entenderam? O nome da sua família. O father, mother, um amigo, melhor amigo, melhor amiga. E o nome da sua teacher. Isso é pra fazer no exercício number 5. Mas, olha aqui, no exercício number 6, eu tenho o primeiro aqui como um exemplo. O que que eu tenho aqui? Eu tenho listas que tá de nomes. As listas são de assim, tá? Então, aqui, Alison, geography, Mary e Lucas. Só que geography não é um nome. Então, eu vou riscar o geography. Já tá aí o exemplo, né? E eu vou colocar um outro nome. Tá? Qualquer um. Aqui, eles deram Robert como exemplo. Mas você poderia colocar Aline, Mark, John, Peter. Você que escolhe o nome. Na B, eu tenho green, purple, black e glue. Qual que é a palavra que não combina? Eu tenho cores e tenho uma coisa diferente. Você vai riscar essa coisa diferente que tá aqui e escolher uma cor pra substituir. No C, eu tenho dias da semana. Saturday, Monday, Thursday e tenho for, que é o 4. For é dia da semana? Então, você vai, se você achar que não é, riscar o for e colocar um outro dia da semana. E assim por diante. Então, na aula de hoje, essas são as duas páginas que vocês devem fazer. Tá bom? A teacher está colocando essas explicações das páginas também no E-Class. Vou abrir o E-Class pra que vocês postem essas duas páginas pra mim. E eu vou ficar ansiosamente esperando pra ver. Principalmente o desenho, hein? Quero ver um desenho bem bonito. Que vocês façam um desenho bem bonito. Ó. I love you all. A teacher ama vocês. Eu estou com muita saudade já. Tá bom? Um beijo bem grande. Keep your faith. Tenha fé. Pray. Ore. E esteja ao lado da sua família. Tá bom? Beijo, meus amores. Até mais. Até a nossa próxima aula. Bye, bye.